Música Quero aproveitar a oportunidade e desejar a todas as mamães do Mato Grosso do Sul um feliz Dias das Mães, muito sucesso, muita saúde, muita alegria, em especial para a minha mãe Regina e para a mãe das minhas filhas, Manuela e Maitê, que é a Flávia. Feliz Dias das Mães a todas vocês do Mato Grosso do Sul.